CATNAP.EX Vocês já ouviram falar? Meu amigo Jack estava curioso E ele foi lá para ver O porém é que algo aconteceu E agora somente eu Poderei salvar o Jack das mãos Desse CATNAP Então assista o vídeo até o final para saber como Tá bom, segundo o Jack Ele veio aqui para a fábrica Pop Playtime Procurar o CATNAP.EX Mas Algo está Acontecendo aqui Olha só o tanto De partículas de sono que estou vendo Por aqui galera Algo de errado está acontecendo O que é isso? Jack! Jack! Eu não acredito Ai cara Rapaz o Jack está dormindo galera Olha só Mas também olha a ideia de Jericho Ele veio procurar o CATNAP.EX E ele veio sem proteção alguma Eu encontro gás no sono dele Eu não acredito nisso Ai cara Bom Isso me faz pensar que Nada que eu faça Possa acordar o Jack Além de que ele já tenha um grande sono pesado Então Eu vou em busca Desse CATNAP.EX Eu mesmo Isso Aproveitando que eu tenho uma máscara De gás Eu vou sobreviver a isso Se eu fosse um gato roxo Do mal Para onde eu iria? Iria para a área do Do Buzo Bunny Ou o Akahang Ou talvez A área do PJ Pug É Ih Ih rapaz Eu acho que está vindo lá de baixo É isso mesmo galera Vamos até lá Hã? O que é aquilo ali? CATNAP? CATNAP.EX Volta aqui Ai galera Eu tenho que pegar ele Eu tenho que tentar derrotá-lo Volta aqui Volta aqui Ai cara Volta aqui seu gatinho Eu vou pegar você Ai É sério O que ele vai me fazer correr Por toda a fábrica Pop Playtime? Isso não pode ficar assim O que? Você vai me pegar Mas é claro Que eu vou te pegar Vem aqui Ai Para onde ele foi? Eu acho que ele caiu aqui nesse buraco Volta aqui Ai CATNAP Onde você está? Ah Ah Para onde ele foi? Para onde ele foi? Pena Portal Para onde será que esse portal leva? Eu não quero saber Mas eu vou atrás dele Volta aqui Ai Olha só Não posso cair galera Pula Ok ok Tá tranquilo Tá tranquilo Ah Pera aí Pera aí Eu escutei essa voz De quem que é? Ai Speed Pera aí CATNAP Ponto X Eu não acredito nisso Ai Cara Toma cuidado Ai Eu quero ver Eu com toda a certeza Vou ganhar Ai Tem que tomar um cuidado galera Tá me no alto Eu ganhei Eu ganhei Speed Claro que eu vou ganhar Isso aqui é muito fácil Ok ok Tá de boa Tá de boa Tá de boa Tá tranquilão Pulou Pulou Uou Olha só Tá funcionando Tá funcionando Só sobrou eu e mais três Mais dois Parece que o CATNAP Tá pra trás Catnaps Tiro Vamos a�� Catnaps Catnaps AWhoo Eu ganhei Peraí... Minha munição acabou! O quê? Não! Ai! Nossa, ele passou! Agora é minha chance! Corre, corre, corre! Meu Deus, ele tá... Ah, é? Quero ver se ele me pegar! Ai! Cara, ele tá descendo as escadas! Corre, corre, corre! Pra onde será que eu vou, galera? Corre, corre, corre! Aqui! Tem um outro portal! Vai vir os blocos e eu não posso cair! A minha função aqui é atrapalhar o catnap.exe! Vem catnap, vou atrapalhar você, seu capeu! Ah, é? Eu quero ver! Já vai levar medo, você vai lá pra trás, hein? Vem cá, vem cá! Vou atrapalhar você! Ok, ok! Vem cá, vem cá, catnap! Para aqui! Consegui quebrar! Hahaha! Dois caíram! Mas eu quero ver você ganhar de mim! Hahaha! Ai, peraí! Eu pulo quebrando? Você também pula quebrando? Você tá imitando! Para de me imitar, seu gato fedido! Vai! Porque tem muita gente na esquerda, mas eu fico em casa! Ok! Ai, é mesmo, hein? Fica esse mutuado de gente, aí fica muito complicado! Hahaha! Oi! Olha onde eu tô! Quero te... Olha onde eu tô! O quê? Ah! Pulei! Derrubei! Oh! Pulei! Haha! Eu sou muito bom! Olha só! Ah! Tá vendo mais! Ok! Ok! Eu quero ver! aqui! Ah! Pula! Ah! Pulei! Haha! Só sobrou eu, você e mais um! Ok! Pula aqui! Ah! Não! 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 É justo! Ah! Parece que você não conseguiu, não é mesmo? O quê? Olha só! Para de me atrapalhar! Eu quero derrotá-lo! Já vai me derrotar! Eu vou acabar com você! Corre! Está vendo? Passa aqui, passa aqui! Eu vou me esconder atrás dos túneis! Eu acho que ele não vai vir! Eu não consigo sentir seu cheiro! Não, não, não! Eu tomei banho ontem! Eu acho que ele não pode me ver aqui, galera! É isso! Perfeito! Eu acho que ele não vai! Corre! Corre, corre, corre! Entra aqui! Tem mais um botão ali! Eu vou conseguir! Corre! Eu não posso deixar o CatNap.exe ganhar dessa vez! É minha última chance, galera! CatNap.exe! Onde você tá? Oi, bebê! Oi! Você já caiu pra segunda fase? Ei, você tá me atrapalhando! Sai daqui, tá bom? Eu acho que você tem que sair! Porque eu tô muito tranquilo! Afinal, eu sou profissional do Honey Drop! Isso aí! Aham, aham! Se eu sou profissional, talvez eu venha a mão nobre aqui, ó! Olha! Olha só! Mas você é muito bobão! Eu vi, eu vi! Você caiu lá embaixo! Só sobrou! Eu tô só lá embaixo de você! E você! Ai! O quê? Não! Eu vou tentar te derrubar! Corre, corre, corre! Eu vou tentar te derrubar! Corre, corre! Ai! Ai! Eu caí! Não, 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 não! Eu caí em dinheiro! É do seu lado que eu fiz pra montar! Ah! Isso aí! Não! Isso aí! Não! Olha só! Eu consegui! Uou! Parece que eu consegui a munição! Então agora, CatNap! O papo é um pouco mais sério com você! Então é melhor você correr! Pé! Volta aqui! Volta aqui! CatNap.exe! Você me paga! Por onde você tá aí? Você tá pensando que eu acerto em você? Pois agora eu acerto! Fica longe do Jack! Fica longe dele! Toma cuidado! Toma cuidado! Corre, corre! Eu não posso deixar que ele me arranhe! Corre, corre, corre! Ai! 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 Corre, corre! Pula aqui! Pula aqui! Pula aqui! Pula ali! Ah! Isso aí! Ah! Atacou! Uh! Ai! Me alinhou! Eu não acredito nisso! Corre, corre, corre! Por aqui! Eu quero quebrar a sua máscara! Ele é! O que? Você vai sozinho! Você vai sozinho! Você vai sozinho! Não, 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 não! Você não vai quebrar minha máscara! Haha! Eu quero ver você me pegar aqui dentro! Ih! Consegui! As garras deles passam aqui dentro! Eu tenho que sair daqui! Corre, 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 corre! Ei! CatNap! Eu tô aqui! Oh! 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 Você não me pega! Ah! Ele tá aqui! Ah! O que? Parece que tá tendo efeito essa arma contra você! Hahaha! Já tá tendo efeito não! O que? Mas é claro! E agora, CatNap! Eu vou acabar com você! Eu vou botar um fim em você! Aaaaaaah! Uh! Galera! Peraí! Parece que funcionou! Eu consegui dar um fim no CatNap! É sério isso? Uh! 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 É! Eu tô falando! Eu consegui! Ah! Olha só! Peraí! Se o CatNap sumiu, então quer dizer que o gás dele sumiu! E se o gás dele sumiu, então quer dizer que o Jack... Ah! Contou! Ai! Tô de cabeça! Jack! Ah! Jack! O que é isso? Oi! Sou eu! Speed, cara! Sou eu! Speed, seu amigão! Aham! Eu estou aqui, cara! Ah! Bom! Eu vim aqui te salvar! Como sempre, né? Ah! Me salvar? Ah! É mesmo! Tem um CatNap do box! Explica! Você tem que sair daqui agora! A gente tem que ir para fora porque ele pode acabar fazendo zumbi aqui que vai ficar tipo... Ah! Eu me daria muito certo! Igual você estava antes? É! Eu estava dormindo? É claramente ele e você estava dormindo! O CatNap.exe pegou você! Só de que eu vim aqui e te salvei, Jack! Ah! E se explica por que eu estava voando com pônei! Com pônei? Você só estava sonhando eu, hein! Ah! Que triste! Estava tão legal! Ah! Ah! Não é tão legal, cara! Olha só! Deixa isso de lado! E agora vamos embora! Porque eu acho que vai se aparecer outro SmileyCreator e Cartoon aqui para nos pegar, né? Tem razão! Eu vou primeiro! Ah! Me espera, Jack! Eu tenho medo dessa fábrica! Ui!